Olá, obrigado por se juntar a nós no evento do Grid World Series. Christine, o que os nossos pilotos prepararam pra hoje? Esta série é muito disciplinada, Alex. Por mais que o Grid World Series seja um palco pra muitos estilos diferentes de automobilismo, é aqui que se vê as habilidades focadas na pista. Esta competição... E me informaram aqui que a corrida vai começar em questão de segundos. Vamos devagar, você exagerou um pouco ali. Obrigado. Obrigado. Você está no meio do grupo na segunda volta. Olá, obrigado por se juntar a nós no evento do Grid World Series. Christine, o que os nossos... Muito bem, depois falamos sobre isso, pois a corrida já vai começar. Obrigado. 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 Beleza, a posição caiu na primeira volta, vamos tentar ultrapassar um pouco. Beleza, a posição caiu na primeira volta, vamos tentar ultrapassar um pouco. Beleza, a posição caiu na primeira volta, vamos tentar ultrapassar um pouco. Beleza, a posição caiu na primeira volta, vamos tentar ultrapassar um pouco. Terceira volta, precisamos avançar bastante. Beleza, a posição caiu na primeira volta, vamos tentar ultrapassar um pouco. A posição caiu na primeira volta, vamos tentar ultrapassar um pouco. A posição caiu na primeira volta, vamos tentar ultrapassar um pouco. A posição caiu na primeira volta, vamos tentar ultrapassar um pouco. A posição caiu na segunda volta, vamos tentar ultrapassar um pouco. Vamos tentar ultrapassar um pouco. T a posição caiu na primeira volta, vamos tentar ultrapassar um pouco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL